Amigo Amigo Maior que o pensamento Por esta estrada Amigo vai Por esta estrada Amigo vai Não percas tempo Porque o vento É meu amigo Também Não percas tempo Porque o vento É meu amigo Também Oeraeu 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 Quem vier por bem Seja bem-vindo Quem vier por bem Se alguém houver Que não queira Trá-lo contigo Também Se alguém houver Que não queira Trá-lo contigo Também Oeraeu 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 AeEu Oeraeu Aqueles 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 que ficaram Em toda a parte Todo o mundo tem Em toda a parte Todo o mundo tem Em sonhos me visitaram Traz outro amigo também Em sonhos me visitaram Traz outro amigo também Mas é que afunso Tchau